Olha eu sendo Cacher. Super Cacher. Ou seja, nossa... O que que eu boto aqui? Daily Planet. O que que é esse Danger High Voltage aqui do banner do Bill R. K. Boarding, será? Deve ser. Quando a gente tiver o The Man of Steel. A gente pode fazer esse duo. Com o banner do Bill R. K. Boarding. Ah sim, com certeza. Porra, só 31, mano. É... Deixa eu ver as minhas... Eu vou colocar... Eu equipei a sua carinha de emote. A camisa não é sua carinha. Pra mim não funciona. Minha carinha é o... É o... Não, não. 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 Eu tenho dois... Não. 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 Falso. ffftt que 이어 com BEY MONSA BOM vai uma só olha ele é main super foda assim mesmo tem até ícone ó tá até o ícone você ta com ícone da mulher Eu esqueci da minha perk principal, não era essa que eu queria Ih, eles estão com o banheiro, eles estão juntos GG marca um banheiro Nossa, eu estou tremendo de frio Ai, vou pegar uma coberta aqui Nossa, tá muito frio, que isso O que aconteceu? Oxe, a perna longa morreu Ele morreu Nem apareceu o ring out, ele só caiu É, ele caiu sozinho Acho que a tela estava preta para ele, ele começou a andar sozinho Demorou para começar um pouco Toma Nossa Nossa, tá bugadíssimo Eu buguei ali Eu não consigo voar Nossa, o super pode ser voar ruim Super na longa, não sei o que está fazendo Ai, você voou Olha ele aí Caralho, mano, o que foi isso? Isso nem deu dano Os cara trollou, mano Não entendi O que aconteceu? O superman nem quer jogar de novo com ele Olha que é assim Oxe, gente, o que aconteceu com vocês? Não entendi também Eu achei que os dois ia ser mó tryhard irritante O que foi isso? Nossa, o superman é ruim Eu acho que bugou para os dois e eles querem revanche para mostrar que eles não são ruins Será? Será? Porque teve uma hora ali embaixo que eu estava desviando dele e só bugando ele Só eu que sou muito bom mesmo Ah, sim Troca seu ícone, superfoda-se Ah, é verdade! Ah, não Ih, caiu Ou foi o server Não deu pra ver se alguém saiu ou se foi o server Não deu pra ver se alguém saiu ou se foi o server Apareceu muito rápido a mensagem É, apareceu pra mim também, mas rápido Consegui essa skin Puta, a skin dele é 820, mano Que bosta Nossa, 1500 1500 A do superman não tem condição, mano Nem vale a pena também Ah, a do batman é 2 mil, com certeza Puta merda Mas a do superman acho que não vale a pena Superman dourado Agora a do batman, que é o do desenho Com peito amarelo assim, mas... É Acho que o do superman é só pra ser Só pra ser engraçadão Flash Não, é tipo É a estátua dele, né Na metrópole É? Não sei Acho que sim Não sei Eu vou equipar o Deathsall Focus De novo É... Não precisa esquecer do ícone Olha, o cara é ultra, mano É aqui Nossa, o cara é ultra cacher, mano Nossa, o cara é ultra cacher, mano Olha a princesa aqui Olha a princesa aqui Essa vai ser chata É, tem até ícone Konunu Por que que o Konunu não comprou outra cacher pra... Pra princesa aqui também É, tem até ícone Konunu Uuuuh, let's get this started! Que negócio The Ultimate Simp Ele é... Suporte dela Vou ficar aí de cachorrinho Salvando ela Ai que frio, tá frio mesmo Eu tirei a coberta pra me arrumar na cadeira agora Tô gelada Olha a Lady Iris voando ali atrás Deixa eu comer, mas é um bagulho, cacete Eu adoro que a forma robôzão dele é Protect Friends o nome Ai que cacete, eu tô sendo compada Só a bundada Acertei ela Apaga a bunda Isso me solta Nossa, peguei, peguei, peguei Peguei o cachorro I am I hurt it Ai, que... Ai, que... Ela tá tentando por tudo nessa vida, me mandar embora. Ai, fui. Vai, cachorro. GG. Superman.